Esquadrão Suicida Esquadrão Suicida em si é um filme sobre um grupo de vilões obrigados a converter-se em os heróis do dia e também é um aponte para os próximos projetos cinematográficos do universo estendido da DC Comics O filme inclui uma cena adicional após os créditos finais que adianta o que passará em um futuro próximo Fique cômodo, porque vamos analisar a cena pós-crédito do filme seu significado e sua repercussão nos filmes que produzirá a DC Comics no futuro A cena final de Esquadrão Suicida pode ser vista na metade dos créditos finais mostra Bruce Wayne junto a Amanda Waller no mesmo restaurante visto no princípio do filme discutindo algo muito sério Waller procura Batman porque está preocupada com o que ocorreu em Mirway City Ela diz Espero que entenda o problema que teria se alguém descobre o que estou lhe dando Bruce responde Escuta, sei guardar segredos, ok? O que quer? Amanda diz As pessoas estão fazendo perguntas sobre Mirway City São pessoas que conseguem o que querem E se conseguirem, me decapitarão O que Bruce Wayne quer são os arquivos secretos de Amanda Waller sobre os metas humanos identificados pelo governo Em troca da informação Bruce se compromete a protegê-la das consequências da bem-sucedida e ao mesmo tempo desastrosa missão do Esquadrão Suicida Não se esqueça que uma das equipes de militares acabou sendo capturada pela magia Com os arquivos em mãos Bruce o abre E lá constam fichas técnicas da magia Flash E Aquaman Amanda pergunta Por que Sr. Wayne? Bruce responde Eu gosto de fazer novos amigos Agora o que significa tudo isso? Se você viu o primeiro trailer da Liga da Justiça lançado durante a Comic Con San Diego 2016 Então deve saber que esta cena adicional em Esquadrão Suicida É a conexão entre ambos os filmes Nos arquivos de Amanda recolhidos por Bruce Pode-se ver as fotos de Flash e Aquaman E a partir desta informação Bruce tentará recrutá-los para formar uma equipe de super-heróis Só com esta cena É revelado como o milionário conseguiu a localização de seus companheiros E também como sabe tanto deles Além disso A inclusão da magia no filme É sinal de que Bruce Bruce também é consciente da presença do sobrenatural e místico no nosso mundo Na mesma cena Waller diz a Bruce sobre suas noites de trabalho Quer dizer com isso Que ela sabe que ele é o Batman Essa cena me lembrou um diálogo entre eles na animação Liga da Justiça Se você e eu não investigaria a situação a fundo Riquinho Antes de se retirar Bruce adverte a Waller que deve pôr o ponto final ao Esquadrão Suicida Caso contrário Ele e seus amigos farão por ela Sejamos sinceros É muito difícil que a Amanda deixe de lado o grupo Ainda mais agora que sabe que os vilões foram de grande valia para o governo Bom galera eu não fiz vídeo com a minha opinião sobre o filme Porque a internet está cheia de crítica, de opinião, de resenha Eu assisti o filme duas vezes e assisti porque me encantou Não me contentei em assistir só uma vez Se a crítica falou que foi ruim, foda-se a crítica Claro não é um filme perfeito mas a mim agradou Essa foi a explicação da cena pós-crédito Não se esqueça de comentar o que achou do filme ou dessa cena preparada para nós no final Seus comentários complementam o conteúdo apresentado Me ajudaria dando like e compartilhando Muito bom dia, tarde ou noite Seja qual for a hora que tiver visto este vídeo E aí E aí